Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essas pessoas que trabalhavam com a gente, não fazem nada no ponto normal. Hoje não, não se conhece tantas pessoas que a gente tem. Você tem muita uma história que não fazia, não conhece mais mais. Não é justo assim, é um momento que parece melhor as pessoas, que parece necessário na educação. E também não tem um trânsito de escola. É uma trânsito do município da rua, é um trânsito avançado. Às vezes, ainda não tratemos, porque tinha uma casa, uma trânsito de escola, as trânsulas da própria. Então, as pessoas que os meninos puderiam, porque não dá pra ir no quarto do dia pra fazer, mas não são hoje, não é de quando for acontecendo. E falam que a gente cita, mas sempre quando não é assim, é pra lá, pronto, se faz aí, pronto, vejam. Então, dessa escola que tá na primeira escola com a bandeira, chegou lá, pegamos que tem todas as escolas que fazemos. E são alfas básicas para os outros, na aquecimento das escolas ambiental. A família inteira, então, já, como é a identidade ambiental? Quando, 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 quando eu tô apaixonado pelo momento? No momento de todo momento, eu tôingendo o estômago, então, eu tô indo no estômago no estômago, então, assim, a primeira dona não já estômago, aqui, pronto, as escolas estão vendendo, eu não dou lá umas contas, um minuto, assim, um alí, que pode ajudar a uma escola que já sinto com aquela. O Processo policial, ali, escreve, sim. Está com clara a declaração que a gente tem no desencarno com o ambiente na Tatiana, sem lá do outro flores, que a Amazônia até menos está chegando a ser, está chegando a quantidade de ser humano no planeta. Isso existe um limite, mas com o maior impacto, até atinge-se a pobreza. É fora das grandes cidades, os rios se acabam, os lixões chegam a toda parte. A Mãe de Sérgio A Mãe de Sérgio A Mãe de Sérgio A Mãe de Sérgio É uma força impressionante, mas que não existe nenhum acete para todas as águas dentro do flore. E junto com essas águas, quando a célula, quando os céus e os céus, se amarram e levam-lumas, Então, a gente tá falando de uma relação com o que já passou, depois de um dia, esse mundo, eu não tô falando, eu acho, o que já não é capaz, mas porque eu não digo, nós estamos jogando no meu, o portanto local, de interação, do momento inteiro, e eles cercam, para lá, ele tá fazendo parte do que não passas, né, de para a gente, com essa importância. Nós estamos no portanto, no portanto, na portanto, vocês estão conversando, eles vão precisar de, eu acho que, é o portanto da prática, o que a pessoa pode fazer, é o seu ato, é o cavalo do que a gente não faz, porque aí é a palavra que é exatamente uma caminha. Não sei se falar que a gente não ouve, só que a gente é capaz de ter as coisas, mas a gente é capaz de ter as pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti